Bom dia a todos da Escola Técnica Sandra Silva, Unidade Campo Grande, curso de Telecom. O nosso projeto é um trem movido a energia solar, onde ele vai substituir o consumo de combustível e é uma energia limpa que é usada para transporte de pessoas, funcionários, insumos, matéria-prima e esse é o nosso projeto. Escola Técnica Sandra Silva, vem estar com a gente!